Nesse vídeo sobre Facebook eu vou mostrar como você arquivar o seu grupo aí no Facebook, o grupo que você administra. Arquivar é diferente de excluir, tá certo? Arquivar é como se fosse dar um tempo. Você vai impedir que novas pessoas peçam para se adicionar ao grupo, para que outras pessoas não adicionem membros ao grupo e também para que os membros não publiquem no grupo. Basta você entrar no seu grupo e você vai aqui abaixo da foto de capa, tem aqui a opção mais, você vai clicar e aí você vem aqui em arquivar grupo. Aqui aparece exatamente o que eu falei, os membros ainda vão poder visitar o grupo, mas não poderão adicionar pessoas, nem criar publicações, curtir ou comentar. Você pode desarquivar o grupo quando quiser. Então eu vou confirmar, veja só. Nesse momento vai aparecer aqui, toda vez que eu entrar no meu grupo, vai aparecer aqui esse grupo foi arquivado e vai ter essa opção de desarquivar. Agora eu vou visualizar como se fosse um membro aqui. Eu vou pegar agora com a minha conta oficial do Facebook. Olha só, eu entrei aqui no grupo como membro agora com a minha conta oficial e veja, aparece. Este grupo foi arquivado. Aqui eu vou conseguir, como membro, eu vou conseguir ver as postagens, mas eu não consigo, não tenho a opção de publicar e tampouco tenho a opção de adicionar novos membros. Também não consigo curtir mais as publicações. E vai ficar dessa forma até o administrador desarquivar o grupo que eu vou mostrar agora. Eu vou voltar aqui com a conta do administrador, que é essa minha conta de teste. Basta você entrar no grupo e vir aqui em desarquivar nesse botão, que vai aparecer logo no início aqui do seu grupo. Vai aparecer que normalmente o grupo vai voltar ao normal aqui. Basta clicar em confirmar. Pronto. A partir de agora o grupo já volta ao normal. Qualquer pessoa vai poder publicar e também novas pessoas vão poder pedir para poder ser membro do seu grupo. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.